Você não vem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, mas tanta beleza eu não sei entender Você me dá atenção, mas escuta agora o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é roteiro e as mãos é pronta Eu não sou doutor, eu não tô com dinheiro, eu tenho dinheiro E só cago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse você Meu pai é doutor, advogado e grego Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, eu só quero você, eu só quero você Poxa, meu Deus Vendo gravação, gravando toda vez Essa luta em que eu tenho, a gente não tem nada a ver Você é princesa, mas tanta beleza eu não sei porquê Você me dá atenção, mas escuta agora o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro e as mãos é pronta Eu não sou doutor, eu não tô com dinheiro, eu tenho dinheiro Passa, traga comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse você Meu pai é doutor, advogado e grego Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Poxa, menino diferente Ei, que pesadinha, pegada de bola Mas ela gosta de mexer na frente do paredão E o negócio dela é chamar a atenção E ela gosta de mexer na frente do paredão E o negócio dela é chamar a atenção E ela tomou toda a melodia E olha como bate o bumbum dessa novinha E ela tomou toda a melodia E olha como bate o bumbum dessa novinha A bumbum no paredão Vai, e vai, e vai, e vai, e vai Ela gosta de mexer na frente do paredão E o negócio dela é chamar a atenção Mas ela é tão rotunda A melodia, e olha como bate o bumbum dessa novelha E ela é tão rotunda A melodia, e olha como bate o bumbum dessa novelha Tava o bumbum no paredão E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Tava o bumbum no paredão E vai, e vai, e vai Tava o bumbum no paredão E vai, e vai, e vai E solinho de caneta E vai, e vai A porrada é mais forte Puxa menino Olha a pegada de forró Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Eu sou o rock Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tá Iê, ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sendo o cavalo bateu, começou a batalhada E goiado ouvidinha, mas ao menos esse eu não troco nada Eu sou mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda é muito pesado que trau na motocó Sendo o cavalo bateu, começou a batalhada E goiado ouvidinha, mas ao menos esse eu não troco nada E goiado ouvidinha, mas ao menos esse eu não troco nada Mas ao menos esse eu não troco nada Música 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 Essa mulher rola a casa da sua mãe Eu vou cair no meio do mundo, vou cair na bagaceira Pego meu paredão, saiu pra fazer doer Eu vou cair no meio do mundo, vou cair na bagaceira Pego meu paredão, saiu pra fazer doer Pego meu paredão, saiu pra fazer doer Pego meu paredão, saiu pra fazer doer Machuca o dedinho, caco, pai, a gente é minha Ela ronca demais, mas a minha camisa Tá temendo de olhar, onde ela está, naquele dia É isso e eu falo pro outro, que a nossa história com você não é outro Só falo isso pra dizer que não tem de que ser outro A doida que eu vou fazer propaganda com você Não é medo de te impedir, amor É amor, é amor A doida que eu vou fazer propaganda com você Isso não é medo de te impedir, amor É amor Olha a pegada de forró Ela queima a rua, quebra copo na via Machuca o dedinho, caco, pai, a maninha Ela ronca demais, mas a minha camisa Tá temendo de olhar, onde ela está, naquele dia É isso e eu falo pro outro, que a nossa história com você não é outro Só falo isso pra dizer que não tem de que ser outro Tá doida que eu vou fazer propaganda com você Isso não é medo de te impedir, amor Acabou Tá doida que eu vou fazer propaganda com você Isso não é medo de te impedir, amor É amor Tá doida que eu vou fazer propaganda com você É amor É amor Tá doida que eu vou fazer propaganda com você Isso não é medo de te impedir, amor Eu confiei, te peguei, meu coração até se machucou Sozinho do meu lado, eu fico aqui imaginando Eu confiei, meu coração até se machucou E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou derrotar esse amor falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou derrotar esse amor falso 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 Eu confiei, te peguei, meu coração até se machucou Sozinho do meu lado, eu fico aqui imaginando Eu confiei, meu coração até se machucou E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou derrotar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou derrotar esse amor falso Obrigado, vou derrotar esse amor falso E até meu cavalo é fiel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Eu tava muito bem, eu ia bater a senha Era a última coisa Dois, todo de colado quase caiu Eu tava louco E veja só como foi Aí foi 02, veja como é que eu fiz Pedi minha namorada pra não vaqueiro rir Aí foi 02, veja como é que eu fiz Pedi minha namorada pra não vaqueiro rir A vaciada eu aceito sentir Mas o pior é ficar sem você Essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel Era o tipo boi, bandou de colar, quase caído o cavalo E veja só como foi, aí foi zero boi, veja como é que eu fiz Perdi minha namorada para um vaqueiro rir Aí foi zero boi, veja como é que eu fiz Perdi minha namorada para um vaqueiro rir Cavaleado eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você Essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel E essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel E essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel E essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel E essa é meu cavalo, essa é eu Diferente de ti, mulher de motel Eu não queria ser usada de novo, só queria um espaço no seu coração Ser amada e ser sua mulher, eu não queria ser tratada como uma qualquer Mas eu confesso que estava chamando, e você só enganava o meu coração Eu que sempre fui uma mulher fiel, meu coração não é feito de papel E agora você vai ver Que eu não sou mais boba Escute o que eu vou te dizer Eu não posso viver sem você Eu não nasci pra ser a outra Pra viver, pesida em teus braços, comecei a viver Buscando ao teu lado, proteção, viver Eu quero ser refém do seu coração Pra viver, ainda viver Pesida em teus braços, comecei a viver Buscando ao teu lado, a viver Eu quero ser refém do seu coração Pra viver, ainda E agora você vai ver Eu não sou mais boba Escute o que eu vou te dizer Eu não posso viver sem você Eu não nasci pra ser a outra Pra viver, pesida em teus braços, comecei a viver Buscando ao teu lado, proteção, viver Eu quero ser refém do seu coração Pra viver, ainda viver Pesida em teus braços, comecei a viver Buscando ao teu lado, proteção, viver Eu quero ser refém do seu coração Pra viver, ainda viver Pra viver traída Pesida em teus braços, comecei a viver Mas os homens ficam parados na charada Pes a linha no whatsapp Mas ela é a excitação Gostar de vaquejada e para os sons de paredão E na balada Quando ela chega Pes a linha no whatsapp Pes a linha no whatsapp Vim de tide em ceado e vencei a Luther A liderada em ceado e para os sons de paredão E na balada é considerada a temps de paredão E na balada é considerada a hosep Se abre com o seu coração E na balada é considerada a liar Seja lenha no WhatsApp, mas ela é a chatação Está de vaqueza, de paixão, de paredão e na balada Quando ela chega, tu bebe um whisky e cerveja Só anda filando, ela sabe o que quer Agora eu vou dizer o que é que ela é É rainha do WhatsApp, dizia bem, descobri Onde ela anda é considerada amiz Rainha do WhatsApp, dizia bem, descobri Onde ela anda é considerada amiz É vermelha, gravações Hoje vai ter cor de paredão Olha a novinha, vai descendo até a noção A farra é boa e volta pra atorar É sexta-feira, hoje vai ter open bar Hoje vai ter cor de paredão Olha a novinha, vai descendo até oção A farra é boa e volta pra atorar É sexta-feira, hoje vai ter open bar Já convidei a Aninha e a Rafaela Eu chamo a todo mundo, vamos A farra é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado até a polícia Já convidei a Aninha e a Rafaela Eu chamo a todo mundo, vamos Que eu tiro a festa A farra é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado até a polícia chegar Na becizinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na becizinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na becizinha ela vai Toma, 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 toma Na becizinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Se tu gosta de forró, então come, tem me fiz a zinha O Z vai ter conto de paredão, olhar novinha vai descendo até o chão A farra é boa e volta pra atorar, é sexta-feira o Z vai ter O Z vai ter conto de paredão, olhar novinha vai descendo até o chão A farra é boa e volta pra atorar, é sexta-feira o Z vai ter Já convidei a Nia e a Rafaela, eu chamo a todo mundo, vamos conseguir a festa A farra é boa e não tem hora pra parar, eu sou advogado até a polícia Já convidei a Nia e a Rafaela, eu chamo a todo mundo, vamos conseguir a festa A farra é boa e não tem hora pra parar, eu sou advogado até a polícia chegar Na decisinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decisinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decisinha ela vai Na decisinha ela vai Quicá, quica, quica, quica sem parar Mais uma composição dos DM Poxa, menino diferente Eu sou raqueiro, não tenho medo de nada Aonde eu cheguei a muserada vira em mim Meu paredão tá todo arregulado Belo meu cavalo, as minas viram sim Eu sou raqueiro, não tenho medo de nada Aonde eu cheguei a muserada vira em mim Meu paredão tá todo arregulado Belo meu cavalo, as minas viram sim Senta, vai sorrir Senta, vai sorrir De frente do meu paredão Cuidado pra não se empolgar Eu sou raqueiro, não tenho medo de nada Aonde eu cheguei a muserada vira em mim Meu paredão tá todo arregulado Belo meu cavalo, as minas viram sim Eu sou raqueiro, não tenho medo de nada Aonde eu cheguei a muserada vira em mim Meu paredão tá todo arregulado Belo meu cavalo, as minas viram sim Senta, vai sorrir Senta devagar De frente do meu paredão Cuidado pra não se empolgar Senta, vai sorrir Senta devagar De frente do meu paredão Cuidado pra não se empolgar Vai tocar no seu paredão Vem, que o Jardinha tem eleição Me chamo pra dançar 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 Pode não ser o amor Me chamo pra dançar Música Me chamo pra dançar Mas eu sou o amor Me chamo pra dançar 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 Música 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 Puxa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti